Salve a gente, aqui é o Julio Raposati, começando mais um Simbora Eu, seu podcast sobre espiritualidade, empreendedorismo, exoconsciência, tudo isso por uma nova terra e é claro, se você está acompanhando este podcast é porque você quer empreender, é porque você sente no seu coração que você quer realizar alguma coisa, você quer fazer acontecer, blá 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 blá, mas o tema de hoje é sobre quando não empreender, quando não fazer acontecer. Hoje nós vamos falar sobre a arte da paciência, a arte do respira fundo, do respira mas não pira, do se inspira e transpira antes de empreender. Vem comigo! Bom, eu adotei várias coisas pra falar pra vocês, porque muita gente tá escrevendo dizendo Ah, tô começando a empreender, tô começando a fazer, tô com um projeto, quero fazer, quero isso, quero aquilo, tal, 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 mas e aí? Aí, cara, de repente dá uma zica, dá uma travada, a pessoa simplesmente não consegue avançar, tá? E olha, eu diria pra vocês, e quero começar este podcast dizendo o seguinte, eu tinha um amigo meu de faculdade que ele falava assim, ganhar dinheiro é sobre a arte de dizer não. Então, muito mais ganha dinheiro aquele que sabe dizer não do que aquele que sabe dizer sim. Veja, nós aqui que a gente curte física quântica, conexões, o campo, a espiritualidade, etc e tal, quase sempre nós percebemos diante de uma encruzilhada, diante de uma bifurcação dos caminhos da vida, que a tomada de decisão ela tem que vir do espírito, ela tem que vir do nosso saber, né? Ali desse saber interior. E quando nós dizemos sim ou não pra um caminho, quase sempre nós lidamos com todo um universo interior de argumentos pró e contra avançar. Isso acontece, claro, porque nós temos de alguma maneira a consciência um pouco mais expandida e um pouco mais desperta para as influências espirituais, para tudo aquilo que move o nosso sentir, que inspira a nossa vontade, etc, etc, etc. E dentro da ideia de física quântica, é interessante porque a gente volta lá para aquela ideia do gato de Schrodinger, né? Quer dizer, o gato tá morto, o gato tá vivo dentro da caixa, o gato tá morto e tá vivo ao mesmo tempo. Enquanto a nossa consciência não toma uma decisão, existe um universo de possibilidades abertos. Quando nós dizemos sim pra um caminho especificamente, nós estamos dizendo não para um universo de possibilidades. E muitas vezes o primeiro ponto que nós precisamos percorrer na decisão de empreender, seja um novo negócio, um novo serviço ou um novo projeto dentro da empresa onde você trabalha, A primeira decisão é, tá, quando eu disser sim e alocar a minha energia de vida neste projeto, para quais outras possibilidades eu vou estar dizendo não? Porque a razão é uma só. O universo é um universo de infinitas possibilidades, mas você é uma criatura com infinitas possibilidades. Porque você tem um tempo de vida finito, você tem uma quantidade de energia vital que é finita, que tem limite. Você tem a finitude do tempo de um dia, você só tem 24 horas. Não adianta você querer assoviar, chupar cana, fazer garapa, vender e correr no parque. Não adianta. Você tem que fazer a vida do empreendedor é sobre saber fazer escolhas. E essas escolhas precisam concentrar a sua energia vital, a sua energia de realização, em um projeto de realização. Daí a dificuldade. Porque muitas vezes nós vamos ter uma confusão de projetos e de possibilidades, e nós queremos abraçar o mundo e não conseguimos nos resolver, acabamos dividindo a nossa energia e essa energia dividida não é suficiente para movimentar a realização de todos os projetos que nós queríamos com a nossa mente. A nossa mente sempre quer mais projetos do que aquilo que efetivamente cabe na finitude do nosso tempo e da nossa energia vital. Logo, nós primeiro, quando falamos de empreender, nós temos que saber focar. Nós temos que ter estudado diferentes cenários, diferentes possibilidades, e temos que observar friamente se o projeto no qual nós queremos colocar a nossa energia vital, o nosso tempo de vida, se este é um projeto digno da nossa energia de vida. Este projeto merece a minha energia de vida? Este projeto vai gerar o sentido, o significado, a lucratividade, o caixa, que também é energia, este projeto vai gerar isso? Ou eu ainda não tenho certeza? Se eu não tenho certeza, para. Se eu não tenho certeza, pensa. Se não tem certeza, puxa o freio de mão. Você tem que estar certo da quantidade de energia que você vai investir e da quantidade de energia que você vai gerar. Você investe uma energia que faz sentido para que esta energia que faça sentido gere ainda mais energia que te traga ainda mais sentido. Se esta equação não está fechando, para e começa a fazer conta. Para e começa a calcular o seu dia. É uma questão, gente, de cálculo. Quanto tempo eu tenho disponível de vida para fazer este projeto? Quanto tempo este projeto vai me demandar? Quantas horas do meu dia eu vou precisar dedicar para este projeto? Quanto do meu dinheiro eu vou ter que investir neste projeto? Quanto das horas do meu dia eu vou ter? Este é o momento certo de fazer este projeto? Às vezes o projeto é o projeto certo, mas não é o momento certo, porque você já iniciou outras coisas. Veja, você não pode dizer sim para uma coisa e sim para todas as outras, porque você vai acabar dizendo não para todas elas. Se você já começou alguma coisa, termina. Se você já começou alguma coisa, feche este ciclo primeiro. Encerra este ciclo. Quando as coisas não conseguem conviver, você tem que eleger prioridades para o teu foco para que as coisas comecem a fechar. Senão você vai ser um grande iniciador de grande iniciativa, mas de pouca realizativa. Quando eu decidi fundar o ciclo, devagarzinho eu fui rescindindo todos os contratos que eu tinha como consultor de comunicação integrada, consultor de planejamento estratégico, de publicidade. Fui fechando todos os contratos. Num prazo de seis meses eu já tinha tudo fechado. Entende? Porque você tem que ir fechando os ciclos. Você não pode dizer sim para todas as coisas. Dizer sim para todas as coisas é desperdiçar a sua energia. Só que você tem que entender o tempo onde você vai dizer sim e não. Então eu ainda não podia dar todo o meu sim para o ciclo. Eu fui fechando e fui dizendo não. E olha gente, por dois anos, dois, três anos mais ou menos, eu era sediado por novos clientes. Porque eu tinha feito um bom trabalho no mercado, então era reconhecido, como era reconhecido, né? Como era reconhecido, estava tudo lindo. Percebe? Foi curioso, porque eu precisei dizer muito não. Para dizer o único sim que eu queria dizer, que era o sim para o projeto do Círculo Escola. Percebe? Dentro dessa ideia de eleger foco, de eleger prioridade, de eleger aquilo que merece a sua energia naquele momento, você precisa aprender a eleger, a planejar. Porque se eu elegi como prioridade este projeto, e eu quero fazer este projeto acontecer, eu preciso aprender a planejar. O que é planejar? Se não organizar no tempo as ações que eu devo fazer, as atitudes que eu tenho que tomar, para que tomando estas atitudes e fazendo estes movimentos no tempo, eu construa um futuro desejado. Percebe? Planejamento tem a ver com a organização no tempo, quando isso vai fazer. E esta organização, ela é ancorada na realidade, porque ela é espaço temporal. Planejamento é uma ação espaço temporal. Não tem como você fazer planejamento desvinculado do espaço-tempo. E aqui entra uma coisa muito interessante, porque a capacidade da nossa mente, às vezes, é muito maior do que a capacidade do espaço-tempo de materializar certas coisas. Eu me lembro da reunião de planejamento deste ano, que eu cheguei com um projeto, tanto projeto, nossa, estava pujante. Eu falei, vamos fazer. Daí, o líder é assim, né? Ele é visionário, ele vai, ele vê. Ele fala, é por aqui que nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Legal. Agora senta para ver o cronograma. É aquele momento que toda visão de futuro precisa caber em 12 meses de um ano. Eu tinha sete projetos pensados, a gente vai dar conta de executar dois, por causa do período do espaço-tempo. Percebe, às vezes, o pragmatismo de um bom cronograma traz você para a realidade. Porque no mundo das ideias, as ideias aceitam tudo. No mundo das ideias, dentro da nossa mente, nós temos, assim, uma polaridade, um caminho de vibração, que é a fantasia, a imaginação e a cocriação. A fantasia, ela acontece só dentro da nossa cabeça. A imaginação, ela começa a contar com a realidade. Eu começo a imaginar, eu começo a criar imagens que casam com a realidade. A cocriação é quando eu divido essas imagens com as pessoas que estão comigo. E ao dividir essa imagem com as pessoas que estão comigo, nós podemos criar juntos, nós podemos materializar juntos. Mas o que acontece? Enquanto nós estamos só no mundo das ideias, muitas vezes nós estamos aqui, ó. Entre a imaginação e a fantasia. A gente não consegue exatamente ancorar o que é a realidade, o que faz sentido. Então, nada como você sentar com um grupo de pessoas para fazer um cronograma. Para podar um pouquinho as asas. Sabe? Para falar assim, tá bom, legal, tudo lindo isso que você imaginou agora. Vamos olhar para o cronograma? Porque você só tem 24 horas, nós também. Como é que faz? Percebe? Dentro dessa ideia do planejamento, vem um outro questionamento também muito importante para quem está começando a empreender. Isso que eu quero empreender, isso que eu quero realizar, é oportuno? É conveniente? É relevante? Ou seja, é oportuno no sentido de, ok, isso resolve uma coisa real da vida das pessoas? É oportuno? Eu sei de pessoas que precisam desse produto? Quantas pessoas eu sei que precisam disso que eu quero realizar? Ou eu conheci uma pessoa e essa pessoa passou a ser o parâmetro de toda a minha existência? Percebe? Porque às vezes a gente fala com uma pessoa, nossa, olha, falei com a minha vizinha, faz todo sentido para ela. Mas a vizinha é uma criatura fora da curva. Aí você vai, monta todo o planejamento, realiza e pá. Vai com tudo para o buraco porque tomou uma pessoa como parâmetro do coletivo. Você precisa ver se você tem oportunidade real no coletivo. Validar isso, conversar com mais pessoas, fazer pesquisa. Você só vai entender se você é oportuno se você pesquisar. Se você entender, pega índices prontos, conversa com pessoas, fala com seu público potencial. Você tem que ver se isso é conveniente. Peraí, nossa, eu consigo... Existe a oportunidade, mas o que eu faço de fato vai ajudar essa pessoa? Vai resolver essa pessoa? E de fato vai resolver de maneira que essa pessoa esteja disposta a pagar por isso, ou seja, relevante. Nossa, não... Porque, gente, hoje nós estamos num mercado que lança de tudo um pouco, todo dia, toda hora. Você entra na internet e oferta de tudo, velho. Você levanta a tampa do vaso para dar aquela mijada de manhã e sai uma oferta. De uma coisa que vai resolver o teu problema. Porque o algoritmo disse que você tem aquele problema. Você quer dizer que não tem nem como se esconder. Não tem nem como se esconder. Eu já estou até visualizando o vaso sanitário com tela de LED no fundo, assim. Uma nano tela de LED. Você vai dar aquela mijada e fala assim, precisa de um controle de colesterol, né? E eu falo assim, cara... O algoritmo já disse que você comeu pastel na sexta-feira, churrasco no sábado, encheu a cara de chope no domingo, não sei mais o que. A mijada de segunda, ainda se bobear, a privada vai fazer um exame de urina e você fala assim, olha, realmente agora você acabou com o teu colesterol. Então clique aqui e tome uma atitude agora, né? Tipo, já pensou? Quer dizer, é irrelevante as pessoas que estão dispostas, no meio de um mar de ofertas, a escolher o seu produto. Pensar na relevância do seu negócio é pensar no seu diferencial competitivo. Diferencial competitivo é um nome meio estranho, né? Mas no fundo, no fundo ele quer dizer assim, por que eu vou comprar o seu e não vou comprar do outro? Basicamente é isso. O que vai levar uma pessoa a comprar o seu produto e não do outro? Que razões, que lacunas de sentido, de significado, de utilidade, de valor você está preenchendo o teu produto? Se você não sabe responder essas perguntas, não empreenda. Não é hora, precisa voltar pra prancheta. E a grande pergunta é tipo assim, quem vai pagar por essa conta e por quê? Quem vai pagar pelo seu produto? Quem vai pagar pelo seu serviço? Por que que vai pagar pelo seu serviço? Percebe? São perguntas meio cruéis até assim, meio capricorniano, way of life assim, né? Mas são perguntas que poupam você de se fuder bonito. Porque se você vai na fantasia de que, ah, não, porque Deus vai me ajudar. Não, porque eu tenho fé que tudo vai dar certo. Meu amigo, fé demais não cheira bem. Principalmente quando a gente fala de planejamento estratégico. Fé não resolve questões pragmáticas. Você pode usar a interação multidimensional pra ancorar mais sentido e mais razões. Pode. Mas elas têm que ser validadas pela realidade. Elas têm que ser validadas pelo mercado. Elas têm que ser validadas pelas pessoas. Então tem que ser oportuno, tem que ser conveniente, tem que ser relevante. Se não for relevante, nem lança. Pra ser medíocre e ficar onde você tá. Sabe assim? Não lança. Não faz. Não propõe. Responda essas perguntas dentro de você. Processe isso. Por isso que todas essas dicas que eu tô dando, eu acho que elas cooperam pra arte da paciência. É trabalhar isso internamente pra que você crie um ponto de maturidade dentro de você para ir no mercado e fazer bonito. Pra empreender e fazer bonito. Às vezes, mais vale dizer não do que sim. É ou não é? Comenta aqui embaixo se isso faz sentido pra você. Comenta nesse podcast pra gente esticar essa nossa conversa. Eu vou adorar poder ler um pouco do feedback de vocês. Tchau. Sempre avante com essa lacosapia importante. Tchau.